O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, teve uma conversa com a imprensa hoje, após reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana. Alckmin afirmou que um dos temas da conversa foi o projeto do novo ensino médio. O vice-presidente falou sobre temas já votados pelo Congresso e destacou a importância da reforma tributária. Olha, eu acho que nós terminamos o ano com duas questões muito relevantes encaminhadas. O arcabouço fiscal, que manteve para o próximo ano o objetivo de déficit zero. Então, isso é importante, isso, política fiscal, ela é essencial, até para a política monetária, para baixar mais rapidamente ainda os juros e com a reforma tributária. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, desonera completamente investimento e exportação, acaba com a cumulatividade, simplifica, ela pode em 15 anos fazer o PIB crescer quase 12%. Essa faz a economia crescer, gerar emprego, gerar renda, aguardada há mais de 30 anos. Geraldo Alckmin falou ainda que o governo prepara duas propostas de incentivo ao desenvolvimento da indústria brasileira. Nós estamos concluindo os números, são duas propostas para a indústria. Uma é o mover, ou mobilidade verde. Não é só automóvel, vai desde bicicleta até aviação. Então, é mobilidade verde, onde se estabelece um estímulo, redução de impostos, IPI, PIS, COFINS, para estimular inovação, descarbonização, eficiência energética e a neoindustrialização. A nova indústria é inovadora e verde. Inovadora, você avançar do ponto de vista de tecnologia e sustentabilidade, descarbonizar a questão climática. A outra é a depreciação acelerada. Estamos fechando os números. O parque industrial brasileiro está envelhecido. Tem uma média de 11 a 14 anos as máquinas. Então, a depreciação super acelerada estimula você a renovar essas máquinas, buscando melhor eficiência, produtividade, eficiência energética, redução de custo, ganho de competitividade. Esse é o objetivo. Estamos fechando aí os últimos números.